Chego na nossa casa, Chico Xavier, pela primeira vez. Boa noite, meus queridos amigos que nos assistem pelos meios de comunicação, pelo YouTube, pelo Face. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, é uma alegria, né? Eu já estou acostumando, viu, gente, de estar aqui com vocês com muito amor e com muito carinho. Eu vou dar alguns recadinhos e aí depois nós vamos fazer a nossa prece, tá ok? Bom, nós precisamos fazer a nossa parte. Tomar vacina, manter a higienização das mãos, usar máscara e manter a distância social. O nosso centro faz questão de cumprir todas as normas. Eu estou sem máscara para conversar melhor com vocês e estou distante de vocês, tá ok? Vamos nos cuidar. Bom, a nossa casa também retornou com todas as atividades. Nós temos as palestras, o atendimento fraterno, os cursos, a fluidoterapia, os passes, a biblioteca, os grupos mediúnicos e a evangelização infantil. E todas as palestras são transmitidas online. Bom, as nossas palestras são às quartas e às sextas-feiras, às 20 horas e aos domingos, 10 horas da manhã. Também transmitida online. Bom, essa campanha. Essa campanha é permanente. Blanquita, o que é uma campanha permanente? Toda vez que você vier no centro, você pode trazer a sua doação, porque essa campanha é permanente aqui na nossa casa. Então você pode fazer a sua doação, seja com as cestas básicas, o item individual. Ai, Blanca, só posso levar, hoje eu tenho macarrão e molho. Traz. Então, é uma colaboração individual. Ai, tenho só leite. Traz o leite, é uma campanha permanente. Toda vez que você vir, você pode trazer. Contribui também com os itens de higiene. E qualquer dúvida, a Marcinha está à disposição. Está ok? Bom, nós temos o atendimento fraterno. Gostaria de dizer para todos vocês, que vão passar pelo atendimento fraterno presencial, chegar um pouquinho antes, pessoal da equipe do atendimento fraterno, para atender vocês com bastante carinho. E, online, vocês podem deixar um zap, né, para esse telefone, ou podem ligar também. Às vezes a pessoa não pode atender, deixar o seu pedido, a sua mensagem. Está ok? Ah, essa também é uma outra campanha. Eu preciso ver com quem que eu vou mexer hoje. Ah, vou mexer com a Sibeli. Está bom, Sibeli? Bom, a nossa campanha do bazar também é uma campanha permanente. Então, o que eu quero falar para a Sibeli? Sibeli, aquilo que não estiver servindo mais no seu guarda-roupa, pode servir para você. É para você mesmo. Desde que esteja em perfeitas condições. Higienizada, né? Olha a peça que você doar, assim, para a pessoa que vai vestir. A satisfação dela receber aquela roupa limpa, né, cheirosa. Às vezes pode estar um pouco amassada, porque você guarda, né, dobra, mas... O nosso bazar também é uma campanha permanente. Então, nós aceitamos roupa masculina, feminina, infantil. Nós estamos na campanha da mochila, né? Então, tudo aquilo que... Ô, Tato, se você tiver tênis, alguma coisa, sabe que é mais difícil? Homem, é mais difícil desapegar. Já falei isso, viu? Mas bem que tem as esposas, as mães, sabe? Que faz aquela catança no guarda-roupa e traz para o bazar, tá ok? Pode servir para o senhor também, tá? Então, eu convido todos, todos a passarem lá no nosso bazar. Eu tenho certeza que nós vamos atender com bastante carinho. Tá ok? Ah, sim. E nós temos esse curso que vai ser... Vai iniciar a nova turma dia 10 de março. Pode fazer a inscrição lá com a Andrea, com o telefone da Andrea. E é o estudo da doutrina espírita. Para quem é iniciante e quiser realmente estudar a doutrina espírita, venha, faça a sua inscrição, que a Andrea, dia 10, começa o curso. Tá ok? Bom, acabou os recadinhos. Eu gosto de falar, né? Espanhola que não fala é brincadeira. Mas vou falar mais uma coisinha para vocês, e agora é com muito carinho. Chegou a hora da nossa prece. E seu João, na hora que eu estava vindo, fez um pedido. Mas o pedido veio através dele, mas em primeiro lugar veio da espiritualidade. Hoje vocês sabem que é o dia internacional da oração. Eu costumo dizer que todos os dias que nós oramos, nós abrimos a nossa conexão com o nosso pai. Com o nosso pai, que ouve a nossa prece e que ouve as nossas necessidades. Se aqui estamos hoje, em busca de alguma coisa nós viemos, não é verdade? Então eu gostaria de convidar a cada um de vocês hoje, me acompanharem. Mas só que eu vou fazer um pedido especial em respeito à espiritualidade, que todos possam se levantar. E como nosso Mestre Jesus nos ensinou a chamá-lo carinhosamente de pai, hoje nós vamos elevar as nossas preces, as nossas orações, a todos os nossos irmãos que estão atravessando por momento da guerra. Que haja paz, haja paz nos países que estão atravessando a guerra, haja paz nos nossos corações, haja paz nos nossos lares, e que a espiritualidade maior abençoe a cada um de nós. Vamos lá? Vamos fazer a nossa prece? Eu gosto de iniciar dessa maneira, a maneira carinhosa que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, de chamá-lo de pai. E pai, pai nosso, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos ou estarmos em tentação, livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória por todos os séculos. Que assim seja, assim é, e assim será. Gratidão, meus queridos irmãos, e que haja realmente paz. E para que essa paz seja completada, hoje a nossa palestra com o nosso querido Tato, nosso querido trabalhador da casa. Está ok? Gratidão a todos. Obrigado, meu anjo. Olá, boa noite a todos. Que bom vocês vieram, pessoal, que bom. A casa está ficando mais cheia outra vez, que bacana. Eu acho que quando teve o nosso retorno, essa casa ainda não tinha visto ela assim tão cheia, com tantos carros ali parados. Isso é muito gostoso, porque a vida tem que voltar ao normal, e presencialmente é muito melhor. É claro, com todos os cuidados possíveis, para que a gente não tenha recaída, para que ninguém se adoeça. Muito bom ver aqui alguns amigos especiais, que vieram ouvir a palavra de Jesus, viram a palestra, trazem os filhos, as meninas que estão aí. Que legal. Fico muito feliz mesmo. Pabllo, a turma. E é muito, muito bom estar perto de vocês. A gente que faz palestra sempre, agora muito online, é frio, pessoal. É tão diferente. Não tem essa preparação do início. Você só dá ali o recado. É como se você só comesse a parte do recheio. Que é gostosa, é claro, né? Porque você acha que esse exemplo não foi bom, né, meu? Comeu o recheio, o que a gente quer. Mas falta o carinho, essa amizade. Tá bom? Pessoal, como vocês estão sabendo, hoje é o dia, então, internacional da prece, da oração, do rezar. Que coisa boa. E eu fiquei sabendo disso alguns dias até antes. Preparei uma palestra, então, para falarmos sobre isso. Como a doutrina espírita vê a prece. Todos nós deveríamos usar esse recurso, pessoal, porque é uma alternativa muito boa. E usá-lo de uma maneira correta, de uma maneira bem aplicada. em nossas vidas. Foi feito algo muito interessante aqui hoje. Nós fizemos uma prece para algo que está acontecendo no planeta, que a gente está triste, preocupado com isso. Mas a prece, ela não deve ter sido vista só com essa função de assim, fiz a minha prece, a minha obrigação acabou. Não, o que eu poderia fazer, no caso ali de uma guerra, eu não posso fazer nada, a não ser uma prece. Agora, se o meu filho está brigando com o meu sobrinho ali na sala, eu vou ficar fazendo uma prece para eles pararem de brigar. Então, a prece tem que ter esse caráter, esse sentido de não acomodados, e sim de pessoas que espiritualmente, vibracionalmente, querem colaborar também. E já fizeram de tudo para colaborar, de outro modo, para contribuir. Allan Kardec, pessoal, no Evangelho segundo o Espiritismo, falou assim sobre a prece. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deveria assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. É um dever, ele coloca. Como assim, essa volta à vida ativa? Ele quer dizer que quando dormimos, vamos em emancipação da alma ao mundo espiritual, nos relacionamos lá com o mundo espiritual, e quando voltamos então e não lembramos daquilo, e é bom não lembrar porque senão você fica vivendo duas vidas e quase sempre a de lá é muito mais interessante, mas quando então voltamos e voltamos essa vida ativa na Terra, no corpo físico, o primeiro dever, a nossa obrigação primeira é fazer uma prece. Diz Allan Kardec, e essa prece tem que ter um sentido, um objetivo, uma missão, e todos podemos fazer, adultos, crianças, pessoas que tem mais instrução, menos instrução, todo mundo precisa desse abastecimento, desse carinho. E ele continua, quase todos vós orais, mas quão poucos são dentre vós os que sabem orar? Deixa eu perguntar uma coisa e vale a sinceridade, o anjo da guarda que vai analisar. Quem fez uma prece hoje de manhã ou pensou em Deus? Levanta a mão. Quem não fez, não levanta. Quem fez, levanta. Agora abaixa os que fizeram, levanta os que não fizeram, sem medo. Que legal, pessoal. Olha isso. Olha como a gente realmente, às vezes, não está habituado a fazer aquilo. Era para ser quase que unânime, nós aqui, em um ambiente religioso. Porém, não tem problema, pessoal. Nós estamos aqui para isso e vamos aprender juntos. Está bom? Então, pessoal, falando de prece, falando de oração, falando de rezar, não importa a palavra que se use, e sim o ato, como Kardec fala, poucos sabem orar. Vamos ver se a gente consegue entender e aprender de algum modo. Essa história eu já contei em outros temas, ela é profunda e dá certo para a prece também. Uma vez, o Chico Xavier estava trabalhando ali com o Emmanuel na psicografia. Não se sabe qual obra, mas o Richard também contou essa história. Aliás, foi dele que eu ouvi e aprendi, Richard Simonelli, depois fui atrás e confirmei. O Chico estava triste, ou estava trabalhando, estava bem, e começou a ficar triste, começou a se abater emocionalmente. Isso acontece muito conosco. Nós estamos bem, ou aparentemente bem, dentro da possibilidade de ficar bem, e, de repente, alguma coisa começa a ficar magoada dentro de nós, como uma coisa que eu não lembro, não sei o que é, mas está vindo ali incomodar. O Emmanuel deu um conselho ao Chico para uma atitude, e olha que interessante como se aplica a nós. E mesmo que você não esteja triste, não é só pela tristeza que se faz a prece. A prece se faz também com alegria, ou todos os dias, e nós não estamos todos os dias tristes. A grande maioria, eu acho que estamos mais felizes. então o Chico estava ali se entristecendo e o Emmanuel percebe essa sensação. O médium e o espírito eles trocam de sensações muitas vezes. Não é só fica com a minha que eu fico com a sua. Não, um percebe a do outro. É como se uma pessoa molhada dá abraço no que está de roupa seca e um passa um pouco do molhado para o outro e um passa um pouco da secura para o outro. Imagina então que o Emmanuel começa a perceber que o Chico fica meio abatido, meio chateado e ele pergunta o que foi Chico? O que está acontecendo? Por que você está assim abatido? Ele fala é verdade, mano, não sei por que acontece isso comigo. Às vezes eu estou numa boa, não estou pensando em nada errado, não recebi um telefonema, não tive uma decepção com nada e a minha felicidade começa a cair. Eu não tenho uma sustentação. e ele diz é certo amigo, é natural que aconteça isso num planeta de provas e expiações. É comum então se vocês sentem isso sentirem isso de vez em quando. Não é bom permanecer muito tempo nesse padrão de tristeza, de desânimo, porque você atrai pessoas que convivem com isso. Eu não lembro desse personagem, lembrei agora, não tinha um personagem que era assim, ó vida, ó você, como é o nome desse carinha? Ele ficava reclamando de tudo assim. Essas pessoas tentem nos levar para o mesmo caminho. O que eu faço então? Eu não me relaciono mais com elas? Não. Tenta trazê-la para uma situação mais elevada. Olha só que interessante, se um espírito bom, não da escala espéu, se um espírito animado, ele está feliz, se aproximar de um espírito triste, desanimado, quem que vence a batalha? O mais persistente. Não é o bom que vence, o bom pode ser bom, então ele tem mais determinação, ele tem mais fé, ele eleva do outro, mas o outro pode não ceder, então se ninguém cede, fica cada um com a sua energia, com a sua vibração, mas aquele que for mais persistente e convencer o outro, faz com que o outro vá para aquela vibração. Então muito cuidado realmente quando você encontra ou conhece pessoas muito pessimistas, por exemplo, uma característica, porque normalmente ela vai trazer visões do planeta, visões da vida, que você talvez não estava pensando por não ser pessimista e pode entrar nessa onda e é ruim, não seria legal, seria uma bobagem. Mas voltando então à história, o Emmanuel comenta que estava percebendo que o Chico estava assim e ele fala, Chico, então faz o seguinte, fecha o caderno agora, não vamos mais escrever nada, não dá para fazer trabalho assim, fecha o caderno, vai para o seu quarto, Chico, feche a porta e converse com Deus. Ele orienta o Chico a fazer uma prece, mas olha que interessante, lá Chico, seja sincero a Deus, honesto com o nosso pai, ele sabe se você está sendo sincero ou não. Eu perguntei aqui se alguém tinha feito prece, alguns levantaram a mão, eu confio que quem levantou a mão e quem não levantou está falando a verdade, mas se não tiver eu não tenho como saber, mas Deus sabe. Então ele fala, faça sinceridade a Deus, Chico, e depois, velho amigo, lave o rosto. Aí ele orienta o Chico ainda, pode chorar, Chico, quanto você quiser, abre a comporta de lágrimas do seu coração, desabafa mesmo, mas depois, Chico, lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão, porque o coração é seu, Chico, mas o rosto é dos outros. Veja como tem muito sentido nisso, está abatido, uma das maneiras de melhorar é conversando com Deus, com o teu anjo da guarda, com Jesus. Aí você vai lá e faz a prece, você chora, você se emociona, como se estivesse falando num psicólogo. E pode perceber, pessoal, que muitas vezes nós estamos bem, temos ali um trauma, um machucado de infância, um ferimento por alguma pessoa, e você vai então e está vivendo bem, mas quando você vai num psiquiatra, num psicólogo e ele começa a remexer nisso e você começa a falar desse assunto, você se emociona, você chora, você tem aquela catarse, você volta a viver, ou seja, aquele ponto em você, ele é sensível. Então, chorar para Deus, chorar numa prece, não tem nenhum problema, você pode chorar, você pode se emocionar, mas sendo sincero. depois disso, ele fala, durou lá o tempo da prece, lava o rosto, quer dizer, tira essa lágrima do olho, seca o rosto e vai sorrindo atender a multidão, mesmo que você ainda esteja um pouco com tristeza. E ele diz então que o coração é seu, ou seja, as emoções são nossas, nós podemos tê-las, mas eu não devo manifestar a emoção negativa, a emoção ruim para o mundo. Eu devo sempre tentar fazer com que aquela pessoa se sinta melhor na minha presença. Madre Teresa de Calcutá, uma católica maravilhosa, ela tem uma frase muito forte, ela fala, não permita que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Então, é importante que você consiga elevar um pouquinho a moral, o entusiasmo, a fé, a confiança daquela pessoa que está tudo bem. Beleza? Então, isso é um detalhe muito interessante. E eu tenho seguido isso, pessoal. Graças a Deus, não tenho ficado dias muito triste, não. Graças a Deus, sou uma pessoa que não fico forçando muito o rosto para disfarçar o coração. Mas, a prece, eu percebo que tem uma função muito importante na minha vida. E é interessante, pessoal, porque as pessoas confiam que a gente tem algum poder a mais. Eu fico até lisonjeado, mas eu vou dizer para vocês, uma vez, eu estava no túmulo de Allan Kardec lá em Paris e muitas pessoas chegavam ali e colocavam papeizinhos assim no túmulo. Eu fui lá ali, mas estava em francês, não entendia nada. Você acha que eu abri o papel do cara? Não mexia, não. Mas a pessoa chegava e colocava um papel. Eu falei, o que será que é isso aí? O que será que são esses papéis? E eu fiquei pensando, fiquei curioso. E depois eu fiquei sabendo, não ali por causa do Allan Kardec, mas que as pessoas chegavam ao encontrar o Chico e colocavam papeizinhos no bolso dele e era um nome de pessoas para prece ou pedidos de prece. Por que que fala para o Chico falar? A gente não faz assim quando você tem um amigo que é muito amigo de um cara que você quer uma coisa que está precisando, aí você fala, você não é amigo de fulano de tal? Fala lá com ele, pede para ele se não dá para fazer tal coisa. Então a pessoa pedia para o Kardec, já em espírito, pedia para o Chico para que ele, nas preces deles, pedisse, meu amigo lá está querendo comprar um carro, está querendo trocar a casa da casa do aluguel, não dá para o senhor fazer isso para ele? Ah Chico, já que você está me pedindo, pessoal, olha quantas andas às vezes nossa intenção, não tem nenhum problema pedir para alguém orar, pedir para fazer a prece, mas não considerar que ele tem mais poder do que nós, porque mesmo que Jesus tenha mais poder com Deus, ele já sabe o que, e não sabe o que não pode te pedir, melhor, ele sabe o que pode e não pode te pedir, ele tem a confiança plena, e você também é filho de Deus, você tem todo o direito, e a sua prece é muito mais sincera quando você está sentindo aquela vontade, aquela necessidade, e falar em prece sincera, pessoal, deixa eu fazer um pedido para as mamães aqui, aqui eu sei que tem a Paloma que é mãe, eu sei que tem algumas mamães por aqui, mulheres, vós também vale, vocês precisam ser as últimas a dormirem na casa de vocês, você não pode dormir antes de ninguém, por quê? Porque você tem que passar de quarto em quarto, no quarto dos filhos, no quarto dos sobrinhos, se mora com você, e colocar a mão em cima assim da cabeça deles e fazer uma prece de mãe para esse ser, ou uma prece de vó, porque eu já falei que mãe e vó são ai, desculpa que eu desliguei aqui, só para abrir um house aqui com a mão, só é duro, cara, nossa senhora, aí, aí pessoal, guarda bala, porque vocês estão olhando, porque vocês não jogavam no chão, não é mentira, vocês não falam isso não, aí, a mamãe, ao fazer aquela prece, o pedido dela tem mais poder, por quê? Porque o sentimento dela tem mais poder do que o do pai, mas o pai não pode fazer? Claro que pode, sem nenhum problema, eu sou o pai e faço para o Henrique, mas quando você tem um amor, uma sinceridade, um desejo mais profundo, a sua prece é mais valiosa, é mais forte, notem então que a prece, ela já tem, ela já vem dando um caráter, um fator de sentimento envolvido, é um ato de bem querer alguém, é um ato de adorar a uma situação, então mamães e vovós façam isso, vai no quarto dos filhos, faz, no quarto do marido ou ao lado do marido, do esposo, faça isso, pode fazer isso para um cachorrinho, para um animalzinho? Pode, é claro, é claro que você pode, você está enviando fluido bom, e a prece não é para fazer só o que você quer, a prece é para que as coisas aconteçam da melhor maneira, uma pessoa que está, por exemplo, para desencarnar, ou muito difícil, aquela situação, não fica pedindo para ele ficar vivo, ou encarnado, vivo ele vai ficar, fique tranquilo, mas não fica pedindo para ele ficar encarnado, porque você atrapalha o fluxo das coisas, então eu vou pedir para ele morrer? Não, pede que Jesus lhe dê toda a confiança, o preparo, você está ali para ajudar, o que você pode fazer, e que encaminhe aquela pessoa, se for para voltar, você vai cuidar dela na sua casa, nos cuidados para os operatórios do hospital, mas se não for para viver mais na terra, que assim seja então, é difícil quando amamos muito, mas precisamos nos posicionar assim, e aqui, então, eles vão nos ensinando, Allan Kardec perguntou, o que é a prece? Olha que resposta bacana, a prece é um ato de adoração, um ato de adoração, começa estranho já, adorar, é, é um ato de adoração, está explicado na lei de adoração, na terceira parte do livro dos espíritos, é aqui que está retirado essas informações, então, quando você vai fazer uma prece, é porque você gosta de alguém, é porque você gosta, ou está preocupada, ou tocada por aquele motivo, mas ele continua, a prece é um ato de adoração, orar a Deus, é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em comunicação com Deus, três coisas podemos fazer por meio da prece, louvar, pedir e agradecer, então, quando você vai fazer uma prece e ir a um ato de adoração, entendendo direito essa história, pensa pessoal, por favor, as mamães são mais fáceis do que pensar no filho, mas pensa em alguém que você ama muito, pensa de coração, pode ser filho, pode ser neto, pode ser sobrinho, pode ser o esposo, pode ser um irmão, amigo, mas tem que ser aquele amor sincero, que você dá parte do seu corpo como um rim, assim, sem nem pestanejar para aquela pessoa viver melhor, agora pensa que essa pessoa se adoeceu gravemente, hoje está fácil imaginar, pensa que ela contraiu o covid e que a coisa não está indo bem, está degringolando, está degringolando e teve que internar e estão querendo internar e estão querendo entubar, eu percebi pelas vítimas, assim, pelas situações entubar não é uma coisa muito boa, não é que não é uma coisa boa, mas nessa hora parece que está dando muita complicação pelo nível que está chegando a gravidade, e pensa que essa pessoa está nessa situação e que o médico então fala, olha, não sei o que vai dar, a notícia não é muito boa, vamos estar preparados para o pior, aquele negócio que fala, ixi, pensa que essa pessoa que você ama muito está nessa situação, mas, os médicos são humanos também e falam, olha, quinta-feira das seis da manhã, seis e meia da manhã você pode visitar na UTI, você entra lá, fica lá um pouquinho, meu, quando uma pessoa que você ama muito está nessa situação e está ao horário você pode vê-la, a gente não se prepara com todo o cuidado, planeja o que vai fazer, o que vai levar para ela, como vai se comportar lá dentro, justamente por quê? Porque você adora aquela pessoa e pode falar adorar, pode falar amar, pode falar gostar muito, do que vocês quiserem, porque isso é só palavra, porque o verbo mesmo está representado pelo nosso sentimento, muitas vezes, agora nem tanto mais, o Henrique está crescendo, já está com 11 anos, mas quando ele era pequenininho a gente ia muito em festa de criança, porque ele tinha muito amiguinho e fazia festa e a gente ia, e lá eu estava comendo alguma coisa, e lá se você está comendo uma empada de palmito, por exemplo, ou um cachorro quente, vai lá, mesma coisa, você está comendo, a pessoa chega e fala assim para você, nossa, gostoso, salgadinho, a festa de criança é uma delícia, essas coisas muito boas, eu adoro empada de palmito, e você, você gosta de cachorro quente? A pessoa fala assim, não, não gosto não, eu estou vendo, você adora cachorro quente, não, não, eu só adoro a Deus, só adoro a Deus, o cachorro quente se você gosta pouco, o americano tem que falar o que? I like God, I like hot dogs, não, o like é posado para qual departamento? Isso é bobagem, pessoal, várias vezes no livro dos espíritos eles falam, ah, não importa a palavra, se você está entendendo, é o que a gente quer que você faça, então, é uma adoração aqui ao filho, é um amor muito incondicional, e você quer estar lá, e quando você fica perto dessa criatura, quando você conseguiu fazer algo bom para ela, a gente não se sente bem, não é bom, é forte para nós, a gente ganha otimismo, ganha esperança, mesmo que essa pessoa esteja em uma situação difícil, mas se você se aproxima dela, você fala com ela, você pensa nela, não traz coisas gostosas no nosso coração, pelo menos é assim com meu filho, e isso é um ato de adoração, pessoal, ato de adorar é eu às vezes abrir mão de outras coisas para estar perto de alguém, para me aproximar de alguém, para fazer bem para alguém, e esse bem pessoal que você faz, que você precisa, vem de Deus, vem de Jesus, vem dos bons espíritos, então, o ato de adoração marcado na prece, é quando você chega em casa, e por isso que eu falo, podem falar o que vocês quiserem para Deus, porque vocês podem falar que amam Deus, que vocês adoram a Deus, que vocês gostam muito de Deus, porque eu acho assim, não muda nada mesmo, porque o sentimento nosso para Deus é fraco, porque eu acho que ninguém está tão preocupado assim em falar com Deus, em aproximar-se de Deus, em impor-se em comunicação com Deus, a menos que a corda esteja no pescoço, a gente fica muito mais pianinho, muito mais bonzinho, quando sai uma afta na língua, porque enquanto você está pleno, você não quer conversa, as preces que eu faço quando estou adoentado são muito mais sinceras, não é à toa que o Dr. Bezerra de Menezes falou, eu já presenciei, ou melhor eu não, as paredes de um hospital já presenciaram preces muito mais sinceras do que as paredes de qualquer igreja, por quê? porque na prece ali do hospital, você faz com todo o amor, com todo o pedido sincero de que ela adorpasse para si mesmo, para o filho, para quem quer que seja, para alguém que você adora, ama ou goste muito, mas quando você está ali num centro social, como nós, ah, nem fiz prece hoje, nem vou gastar meu tempo, então, adorar a Deus seria realmente chegar em casa e ir para o quarto, ficar quietinho lá um pouco e conversar com Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em comunicação com Deus, pensar em Deus, e prece é a palavra usada, mas pode ser oração, pode ser rezar, ah, mas tem aquela definição, rezar é quando é meio decorado, prece, ah, tá bom, tá bom, o jeito que você quiser, mas façam isso, busquem realmente essa condição que ela é muito boa, e olha que interessante, então, três coisas nós podemos pedir por meio da prece, né, ou nos manifestar, pedindo, agradecendo, ou louvando, louvar a Deus é próximo a elogiar, mas não é elogiar como uma barganha, não é elogiar como minha mãe fazia, não é bem o elogio, mas uma barganha como um São Longuinho, vocês conhecem o São Longuinho, não? Ele é casamenteiro? Não, não é, o São Longuinho é um santo que dá dinheiro? Não, ele faz o que? ele acha as coisas, cara, o São Longuinho encontra, eu acho que se tivesse inferno, e eu fosse para o inferno, o diabo, não ia ficar me queimando, isso é bobo para o diabo, acho que ele vai lá procurar naquele galpão lá, um parafuso tanto por tanto, fala, nossa diabo, não acredito, onde está isso aqui, Nossa, olha, esse aqui está cheio de parafuso, cara, achei, depois de 30 horas se procurando, agora você vai naquele, cara, o cara ia ficar me mandando procurar as coisas, porque é chato procurar as coisas, hein, meu, nossa senhora, como é desagradável, mas é melhor ser organizado, então, porém, então, o São Longuinho é esse santo que gosta de ajudar a gente a encontrar as coisas, mas a minha mãe, que é devota de São Longuinho, eu nunca vi uma mulher amar tanto um santo, ela fazia umas coisas muito legais, ela perdia uns documentos importantes, ou ela não encontrava tal coisa, ficava desesperada, aí, ela pedia que o São Longuinho ajudasse a achar, e caso ela achasse, o meu irmão daria 100 pulinhos, eu daria outros 100, meu pai mais um 100, e ela que não podia pular muito, ela falava uns 50, muitas vezes chegava em casa devendo para o São Longuinho, não sabia, posso, tem que dar 100 pulinhos para o São Longuinho, mas 100, o que foi dessa vez? Ah, tem que dar, tá bom, mas nunca deixei o São Longuinho sem pagar conta com ele, se eu desencarnar e encontrar o São Longuinho, eu tô confiante que ele falasse, tá me devendo dos 300 pulinhos, cara, porque o seu pai prometeu e não me deu, eu acho que isso deve ter um sentido, porque a hora que a gente pulava era uma festa, era uma alegria, então ele gostava disso, talvez por ser um bom espírito, nos ajudava, mas pessoal, se você pede com sinceridade, a intuição vem, procura naquela gaveta, procura sim, tenta localizar isso, fala com fulano de tal, essa intuição virá, com pulinho ou sem pulinho, que não tem muito sentido, mas pula porque a mãe prometeu, mas ela prometia de bastante, agora, não tem sentido, a ideia do louvar com Deus, como uma barganha, por exemplo, que eu fale, pai, eu tô precisando de tal coisa, e eu vou então, numa estratégia louvá-lo, elogiar, ó Deus todo poderoso, criador do céu e da terra, pai amado, que não faz diferença com seus filhos, que gosta tanto de um quanto do outro, e faça o meu pedido, isso funciona talvez para um pai amoroso, como o Luiz Carlos, que você fala, as meninas pedem, faz com carinho, ele vai lá, me convenceu, para nós funciona, mas aqui que é a diferença, para Deus, não é igual para humano, para Jesus, não é igual, e não é que ele não, ache interessante, eu não gosto de você, falando que o ama, é que não funciona, ele sabe que não pode te dar, o meu filho uma vez, Henrique, quando era bem pequeno, falou, papai, deixa eu dirigir o carro, até a casa da vovó, não podia, não podia, era pequeno demais, por mais que ele me elogiasse, por mais que ele fosse bonzinho, não tem relação uma coisa com outra, aliás, por mais que ele me elogiasse, por mais que ele fosse bonzinho, então se eu quero fazê-lo bem para ele, eu não deixo ele dirigir o carro antes da hora, mesmo que não tivesse polícia, não é por isso, é pelo perigo, pelo risco, vocês viram o filme do Indiana Jones, aquele japonesinho, Indiana Jones e o templo da perdição, ele tinha uma sola de madeira, que alcançava o acelerador do carro, ainda bem que o Henrique não viu esse filme, porque ele podia pedir para o pai, mas se colocar uma sola, eu alcanço lá o pedal, não depende disso, depende de outros fatores, então não pode ser atendido, portanto, eu às vezes brincava, papai, meu pai físico, encarnado, a senhora tem uma gente fina, a senhora tem uma esquerda, ah, a buscada está para mim, compra tal coisa para mim, querendo barganhar, não funciona, o louvar então, é reconhecer a grandeza, participar de, puxa vida, Deus é perfeito, olha a criação que ele fez, e eu sou filho dele, eu estou bem na história, por quê? Porque eu sou uma pessoa que não foi um engano, em ser criado, eu fui criado, porque Deus achou por bem me criar, então, uma parte que me deixa emocionado e grandioso, é imaginar que sei lá, quanto tempo na fração de segundo, ele demorou para me, gastou para me fazer, ou em que circunstância que Deus faz um espírito, mas em um determinado momento da criação dele, ele me criou, ah, saiu eu lá no meio da turma, pronto, mas isso então, mostra, puxa que legal, vou louvar a Deus, porque vou me reconhecer, como um filho, grandioso, que tem tudo para ser feliz, esse é o louvar, pedir pessoal, é com bom senso, pedir o que você quer, mas sempre aquela ideia, eu trabalhei tudo o que fiz, para que acontecesse, eu estou fazendo a minha parte, fisicamente, dando o que eu posso, para conseguir o que quero, senão não adianta o pedir, por exemplo, é errado um menino pedir, para passar no vestibular, depende do pedido, sim, depende do pedido não, se ele se preparou, ele estudou, ele abriu mão de festa, ele abriu mão de noites, mal dormidas, para estar com a disposição máxima, e na véspera, do vestibular, ele pede para acordar, sem dor de cabeça, ele pede para que, os bons espíritos o intuam, ele pede para que, oriente ele a estudar, a matéria certa, maravilha, vai dar certo, agora, ele pedir para passar, seria como se eu pedisse assim, pai, me põe no lugar de alguém, não vai aquela pessoa, se precisar tirar alguém, eu tiro alguém, mas me põe, não tem sentido, não se preparou, e até acho que quem se prepara bastante, acho que nem se preocupa muito, em fazer a prece, o que talvez está errado, mas ele já percebe que, que não tem muito sentido ali, e era muito interessante, eu brincava, não é verdade, mas eu brincava, é um pouco verdade, mas é um pouco brincadeira, eu estava no avião, para saltar de paraquedas, e cara, alguém já saltou de paraquedas aqui ou não, vai, levanta a mão, quem saltou de paraquedas já, olha, um, um cara ali no fundo, outro aqui, só dois, pode falar, não vou chamar aqui na frente não, mas vem cá você, eu não estou brincando, imagina então, que você está assim, eu estava lá, eu queria aquela alegria para sair, olha que começou a sair, eu falei, nossa, que bobagem que eu fui fazer, cara, e agora, cara, e aí começa a ficar alto, aí você tem um altímetro na tua mão, estava lá com seis mil pés, o Paulo Assis, que saltou comigo, falou, Tato, olha lá para baixo, não posso falar que não vou olhar, porque eu vou ter que olhar, vou cair de barriga daqui a um pouco, nossa, cara, parece que está parado o avião, parece que está com uma âncora, pode ver, quando você está viajando na estrada, a árvore que está muito longe, ela viaja junto com o carro, a árvore aqui do lado passa perto, como você está muito alto, o chão está parado, quando você viaja, a lua viaja com você, você pode saber, aí você fala, você falou, está alto em Paulo, falou, nós estamos a seis mil pés, isso é metade do caminho, nós vamos sair com doze, que informação maravilhosa, Paulo, oportuna, que hora certinha, para você me falar isso, tudo bem, vamos embora, cara, nessa hora, a hora que abre a porta do avião, ateu reza, cara, porque você, você tem com medo de, de chegar lá embaixo, virar um omelete, meu, que não abriu teu paraquedas, você fala, que alto, vamos embora, quando então você vai saindo, você fica grudado com ele, o primeiro salto que eu fiz, foi junto com o cara, aliás, você não tem paraquedas, está preso no dele, olha que delícia, e aí, quando você vai saltar sozinho, que você faz o curso, o AFF, você aprende a saltar, eu fiz esse curso, é legal, mas então você está saltando com o cara, e tem que sair do avião, é uma parte perigosinha, você não pode ficar para dentro, com o teu pezinho no firme, por quê? Porque o cara está mais para dentro ainda, ele tem que ficar na verada, e como eu estou na frente, estou voando aqui, já, nossa cara, que delícia, aí cara, eu falei, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda cara, ai pai, vem aqui, uma prece sinceríssima, sinceríssima, porque você sente, parece que a resposta vem logo, e eu converso, mestre, eu queria pedir uma coisa, o que foi filho? Faz o paraquedas abrir meu, parece que você respondeu assim, quem dobrou? não sei, o rapaz está embaixo, nem pensei nisso, mestre, você vê como a gente se preocupa, às vezes, das coisas na hora errada, eu falei, eu sei, mas o senhor consegue fazer ele abrir, faz ele abrir, geralmente abre para a queda, fica tranquilo, e foi bem dobrado, mas caso ele não abrir, eu estou aqui te esperando, não, o senhor está me esperando, não, não quero agora conversa com o senhor, eu quero ficar aqui, quero morrer com 100 anos, numa cama bem quentinha, dormindo assim, eu ganhei na mega cena, e morro, aí para que ganhar, cara atrasado hein meu, vai pessoal, foco, vamos em frente, vai, e aí então você faz essa prece sincera, só que quando você, sai do avião, e começa a cair, passa o medo pessoal, completamente, não é que o paraquedas já abriu, não, você está em queda livre, você já está sentindo a pessoa mais poderosa que tem, e como você está caindo junto com o cara, que está caindo com você, e você e ele, segundo o Einstein, não estão mudando de distância, então vocês estão em repouso, um em relação ao outro, é, nós estamos viajando aqui a 200 por hora, o, a minha, o meu companheiro de carro aqui do lado, do banco, está em repouso em relação a mim, mas nós estamos andando muito rápido, então, parece que você está voando, cara, nossa, que sensação mais deliciosa, quando você chega lá embaixo, você esquece a promessa que você fez, nessa prece na porta do avião, porque eu falei, pai, senhor Jesus, eu nem pedi para o Augusto, que eu vou ajudar agora, direto para o mestre, faz o paraquedas abrir, se ele abrir, eu nunca mais me meto nisso, eu nunca mais gasto um tostão, eu vou fazer campanha contra o paraquedismo, mentira, essa parte é mentira, mas eu não mexo mais com isso, cara, você chega lá embaixo, você está experimentando no teu sangue, a droga mais viciante que existe, que é a adrenalina, ou droga danada de ser power, porque você se sente muito bem, e você fica lá, vamos embora, vamos outro, vamos outro, vamos embora, vamos embora, você sobe de novo, cara, no avião, por isso, pessoal, é verdade o que eu estou contando para vocês, essa experiência, eu tenho vídeo, mas assim, muito cuidado com as preces, com o que vocês falam e deixam de falar, porque a gente faz combinados e descumpre, a gente faz coisas tão profundas e não cumpre depois, e depois acontece pela segunda vez, você vê, ah, eu sei aquela vez, eu não estava preparado, agora, você já sabe, tentou, tentou de tudo, seja digno ali, pelo menos, de se comportar, então, esse pedir, tem que ter um compromisso, eu estou fazendo a minha parte, eu peço paraquedas abrir, mas também vou lá, faço tudo o que pode, e compro equipamento, e tudo bem, é igual vocês, a paraquedas é menos perigoso do que rapel, do que rafting, é, porque os 10 esportes radicais mais perigosos do mundo, os 10 listados, paraquedito não está entre os 10, e está rapel, está rafting, ciclismo, ciclismo, é, porque os caras vão se atrever também a andar, cada montanha lá, tomar cada tombão, então, é só, essa postura, adulta, espiritualmente, que nós devemos tomar, pedir dentro do possível, e cumprir com o que está pedindo, saber o que está pedindo, e agradecer, pessoal, é a proparoxítona da prece, o que significa isso? Todas são acentuadas, isso é proparoxítona, então, agradece a qualquer coisa, já dizia Paulo de Taço, a tudo dá e graças, a parte boa e a parte ruim, por quê? A parte boa é porque é gostosa, é agradável, e a parte ruim é porque está ensinando maravilhosamente, pode perceber que na zona de conforto, é bem mais complicado de, aprender, de melhorar, agora, quando chega dificuldade, quando a fome aperta, o medo, você fica muito mais, é, sincero, nesse agradecimento, ou aprende muito mais, então, louvar, reconhecer a grandeza, como filho de Deus, como alguém que está integrado no universo, que tem condição, que é amado, segue em frente, pedir, pedir o que pode ser pedido, com sinceridade, fazendo a sua parte, faça a sua parte, que o céu te ajuda, e a parte de agradecer qualquer coisa, é claro que ninguém quer agradecer dores, mas assim, que essa dor me ensine logo, que tem que ser ensinado, e vai embora, eu agradeço a presença, dessa professora amiga, para me orientar, mas, precisamos, ter mais gratidão, com a vida, com as coisas, porque gratidão, faz bem para o sangue, gratidão, faz bem para o coração, faz bem para o psicológico, é você concordar, que você está em harmonia com o universo, eu agradeço isso, por quê? Porque era a hora de isso chegar, era a hora de ser assim, e eu melhoro com isso, isso é importante pessoal, isso faz parte, do que a nossa doutrina nos ensina, como prece, tá bom? Mas olha que coisa bonita, que coisa interessante, a prece, principalmente, Allan Kardec nos conta, que ela tem uma função, em nos ajudar, a tomar melhores decisões, você está encarnado, em corpo humano, e Kardec fala, atingido o patamar evolutivo, que permite ao espírito, encarnar em corpos humanos, ganha ele, então, o livre arbítrio, ou seja, o direito de escolher, e passa assim, a ser o senhor, do seu próprio destino, quando então, nós não temos mais, só instintos regendo, passamos a corpos humanos, na encarnação, e vamos tomar decisão, nós vamos ter que escolher, e não tem outra opção, você pode falar, eu não vou escolher, você está escolhendo, não escolher, como assim, eu não vou votar, nem no candidato A, nem no candidato B, eu não vou escolher, nem dos dois, você vai escolher, não votar, eu não vou jantar, nem ovo frito, nem salada de alface, eu escolhi, não jantar, não tem como escapar, do que é lei, então, a escolha, é sempre, todos os dias, e muitas coisas, e tudo que você tem, na sua vida, os teus familiares, as tuas dores, as companhias, os amigos, a casa, tudo, foi feito, por escolhas que você tomou, escolha de pessoa que você casou, escolha do lugar onde foi morar, escolha de tudo, que você pôde, e eu fiz uma escolha no passado, eu não posso fazer outra, agora pode, o tempo todo, você pode fazer escolha, você mora numa casa, e não quer mais morar lá, você escolheu, tudo bem, naquela época, mas agora você já gostaria de mudar, você quer fazer, não tem nenhum problema, escolha a outra, faz o que pode, e vai passando a frente, mas admita que você é responsável, pelas escolhas, e apresse, a oração, nos ajuda, nessas escolhas, não tem outro jeito, se nós não escolhermos, pessoal, tomar posse, da nossa vida, a vida vai acabando, escolhendo por nós, e vai empurrando, onde as coisas vão acontecendo, não tem como, não ser assim, a prece, é a melhor resposta, eu diria, para qualquer coisa, na sua vida, por quê? Porque você vai tomar, uma decisão melhor, ela, não tem aquele negócio, conta até 10, esfria a cabeça, é, a prece, talvez seja esse processo, esse tempo, não 10 segundos, né meu, mas, esse tempo, em que você reflete, que você acalma, você pensa com razão, gasta um tempo, igual a mulher, né, hoje não tem mais assim, mas o marido fala, quer casar comigo, o futuro marido, a resposta tem que ser, posso pensar, porque aí você, faz uma prece, você pensa direitinho, você escolhe, assim as nossas decisões, são mais acertadas, e é importante, que seja assim, e pessoal, muita coisa, é rico demais, nessa doutrina, mas, para que não estourar, demais o tempo, eu vi uma vez, num DVD, chamado instintos, tem lá em cá, antigamente sim, eu vivia DVD, vocês lembram o que é DVD, né, tem umas crianças, que não sabem o que é, eu estava fazendo uma palestra, ontem, ontem, e eu falei, do VHS, da fita VHS, hoje estou falando do DVD, o Rossandro sabia, o que era o VHS, mas tudo bem, aí o DVD, estava lá, onde eu estava vendo, essa pesquisa, que o ato de mentir, uns para os outros, é até certo ponto, saudável, entre seres humanos, por quê? Porque o tempo todo, nós precisamos ter, jogo de cintura, nós precisamos ter, respeito, carinho, deixar quieto, algumas coisas, que podem ferir e magoar, então, é, ligado a, bom senso, a inteligência, o ato de você, omitir algumas coisas, mas eu não estou dizendo, que eu não minto, eu omito, né, eu não me, é, quer falar o que você quiser falar, pode falar, cara, é tudo mentira, porque você mente sim, você mente às vezes para o patrão, você mente às vezes para agradar uma pessoa, e não é errado em si, o errado, é aquela mentira interesseira, você mentiu, porque você queria ir em um lugar, que a sua mãe não podia saber, você mentiu para a esposa, você mentiu para o filho, por uma coisa assim, que é errada, agora, se eu chego em um lugar, e estou fazendo uma festa de aniversário, como aconteceu, e uma madrinha chega lá, trazendo um presente para mim, que eu percebi, que foi um esforço enorme, para ela comprar aquilo, era caro, não precisava nem ter feito aquilo, puxa, mesmo que eu fale, ai cara, eu não gosto muito dessa cor, eu não posso falar isso, então, essa sinceridade, desnecessária, nos machucaria, e digo isso por quê? porque com Deus pessoal, não tem sentido fazer isso, e por que você falou do DVD? Porque lá, tinha uma pesquisa, que provava isso para nós, crianças, pequenas, sei lá, cinco anos, era, o Rickertal já está velhinho, já para fazer essa pesquisa, entre cinco a oito anos, eram levadas numa, sala de um médico, e ficavam assim, de costas, para uma mesa, que tinha um brinquedo, coberto, de um lençol, essa criança então, estava lá, e a auxiliar desse médico, levava essa, pela sala, e falava para ela, olha, fica sentada aqui um pouquinho, a tia vai numa outra sala, só dá um recado, eu já volto, mas eu já vou ligar aqui atrás de você, nessa mesa, um brinquedo, e você só pode brincar, na hora que a tia voltar, mas enquanto a tia não volta, você não pode nem olhar, para esse brinquedo, você entendeu? a criança, entendi, só que o muito legal, é que assim, a mesa estava aqui, a criança de costas, e aqui na frente, tinha tipo, aqueles vidros, que só dá para ver de lá para cá, e estavam os pais da criança, do outro lado, com o médico, a auxiliar entrava então, a criança ficava sentada de frente, para os pais, que ele nem imaginava, era uma criança, nem adulto, porque não daria para ver nada, e então ela fica ali quietinha, e a mulher então, tira o pano de cima, e liga um ferrorama, aquele trenzinho, e a criança sabe, que não pode nem olhar para trás, a hora que a batida da porta soava, era o tempo, que o médico lhe grava um cronômetro, para marcar em quanto tempo, ela olharia para o brinquedo, então, bate a porta lá, a criança sai, ah, ele olhou em cinco segundos, bom tempo do seu filho, dava um tempinho, agora volta lá, ele dizia para a secretária, e pergunta para ele, se ele olhou, essa parte era muito boa, porque eles eram muito dissimulados, aí chegava lá, oi, tudo bem, você olhou para o brinquedo? Não, nem um pouquinho, nem um pouquinho, ah, então pode virar e brincar, ah, tá bom, virava e brincava, em paz, ele não falava assim, eu não posso brincar, porque eu olhei, o que o médico queria dizer, esse discernimento pessoal, tem que ter, aquela criança que não olhasse, ou ficasse assim, muito chorosa, e falava, isso, esse menino pode ter problema de relacionamento, por quê? Porque ele olha, porque sabe, esse negócio pode me machucar, esse negócio pode me ferir, ou eu tenho curiosidade, por que eu não posso olhar, não vou nem relar, só vou dar uma olhadinha, e você faz isso, só que essa mentira para a pessoa, é porque assim, o que eu fiz não tem problema, ela está me pedindo um exagero, eu tenho o meu interesse de olhar, não vou brincar, se ela falasse, não mexe, a criança mexesse, e falasse que não mexeu, era outra conversa, isso é tratado lá no assunto, é o discernimento, a pessoa chegou então, com um negócio para você, você fala, ah, muito obrigado, gostou, gostei, mas já tinha chegado um outro antes, alguma coisa da sua vida, que você sabe relacionar, mas quando você for fazer, as suas preces, entrar em contato com a divindade, não adianta mentir, se você é fumante, por exemplo, não fala assim, senhor, me ajuda a parar, eu quero parar de fumar, não quer filho, não é isso, você tem que falar, senhor, puxa, eu me viciei, me viciei no cigarro, olha que bancada, agora está fogo de parar, tem alguma coisa, que eu posso ir lá, encontrar, algum curso, algum adesivo, poxa, porque eu estou com desejo, de parar de fumar, eu não estou conseguindo muito, esse pedido, já é mais sincero, ele admite o vício, ele admite, que ele se envolveu, ele não vai jogar culpa em ninguém, aí você consegue, talvez, ter esta ajuda, ter esta resposta, olha o exemplo de Jesus, pessoal, como encontramos na Bíblia, desse comportamento, Marcos capítulo 1, diz assim, tendo se levantado, alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto, e ali, orava, levantou de madrugada, para orar, agora é Mateus 14, e despedidas as multidões, subiu calmamente, a fim de orar, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá ainda estava Jesus, só, passou a tarde orando a Deus, Lucas capítulo 6, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passava a noite toda, orando a Deus, eu fico pensando, é que não vai dar tempo, mas, eu não sei o que um Cristo, fala com Deus, vocês desconfiam? Quando Jesus vai orar, o que ele está falando? E o que significa isso? Porque, pensa bem, eu vou orar a Deus, no meu quarto, porque eu não sei sair do meu corpo, quando muito, eu estou dormindo, mas, eu faço lá, agora um Cristo, cara, um Cristo se desdobra, deixa o corpo ali quietinho, e vai para a sala de Deus, falar pessoalmente, o que significa ele fazer essas preces? Talvez, o máximo que eu conseguir chegar, é assim, acho que ele está dando exemplo para nós, deve ser o mais esperto, porque se eu for, não, vamos pensar bem, ele está lá se abastecendo, de uma energia, um Cristo precisaria disso? Poxa, eu pego essa energia a hora que eu quiser, não tenho que pegar uma prece, peraí só mais um pouquinho, vou carregar minha bateria aqui e volto, não, outra coisa, ele está pegando um conselho com Deus, será? Pai, o que eu faço aqui? Não há dúvida na ação de um Cristo, eu não sei o que ele fazia, mas ele fez, e ele ficou lá, uma outra alternativa que eu encontrei, e falo, é que assim, faz bem para o corpo físico, a prece, essa relação, esse pedido, as células ficam boas, não pode ser que Jesus estava ajudando o corpo próprio dele, fazendo assim, encarnado, mas, ainda assim é tão vago, é tão bobo, mas ele fez isso, então, serviria de exemplo, e as palavras dele, sobre a própria prece, sobre o próprio ato que ele está fazendo, olha que coisa profunda, quando orar, disse, para todos nós, não vos assemelheis, aos hipócritas, que afetadamente, oram, de pé, nas sinagogas, e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens, não é para fazer, digo-vos, que já receberam a sua recompensa, quando quiseres orar, entre para o vosso quarto, e fechada a porta, ora em vosso pai, em secreto, e o vosso pai, que vê o que se passa, em secreto, vos dará recompensa, não se preocupe, não cuideis, de pedir muito, nas vossas preces, como fazem os pagãos, pois não é pela multiplicidade, das palavras, que serão atendidos, não vos torneis, semelhantes a eles, porque vosso pai, sabe do que é, que tendes necessidade, antes mesmo, de lhe pedir, olha que sensato, imagina se você, tem um filho, e você está vendo, o seu filho, ele está entrando, numa enrascada, e não é culpa dele, ele está ali andando, e pisou, num daqueles ralos, que é muito espaçado, os ferrinhos, e o perninho dele, enfiou lá, ele está ali, vamos imaginar, que ele está tentando, de tudo, para tirar aquela perninha, e você está olhando, você fica parado, olhando, não, você vai lá, peraí, 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 eu vou te ajudar, ou então, você fica, não, enquanto ele não me pedir, não, não compare Deus conosco, pessoal, não foi Deus, que fez a gente, a imagem e semelhança dele, não, nós que estamos fazendo ele, a nossa imagem e semelhança, ele não é vingativo, ele não é bobo, assim, ele não fica esperando, magoado, então, ele não precisa pedir nada, mas, mas precisa fazer a prece, é uma maneira, então, de receber a dádiva, de se colocar, de se pôr, à disposição disso, e pessoal, na doutrina espírita, ele conta, que três coisas, nós podemos fazer, e sempre obter, por causa da prece, muitas vezes, nós vamos pedir, coisas que não vai dar, para ser atendido, vai ficar frustrado, acha que prece, não funciona, porque também, só foi pedir, na hora que precisava, muito daquilo, e não deu certo, mas, três coisas, eles falam, que nós podemos pedir, que sempre receberemos, que é, coragem, paciência, e resignação, sempre, que você pedir isto, notem, que você está pedindo, uma força, uma virtude, que te ajude, a desempenhar, um trabalho, eu vou contar, uma coisa, que o meu rico fazia, ele não faz mais isso hoje, mas eu, vou contar, porque ele também está crescendo, eu achava, num princípio, que eu podia, na minha prece, falar uma coisa, para Deus, escondendo, e disfarçando, achando, que ele não ia perceber, no meu íntimo, isso caiu por terra, porque, graças a Deus, os filhos, vêm para ensinar, os pais, em muitas coisas, e uma coisa, que o Henrique me ensinou, é que, como, eu era ingênuo, em relação aos meus pais, como eu achava, que eu estava fazendo, uma coisa super disfarçada, e eles estão sabendo, de tudo, o Henrique, a brincadeira, que ele mais gostava, durante muito tempo, era, esconde, esconde, que alguns chamam, de pique esconde, acho que é esconde esconde, não é o certo, esconde esconde, e ele não gosta, de bater cara, eu que tenho que bater cara, bater cara é chato, você fica lá contando, a hora que você sai, está todo mundo ali, já pronto para bater no pique, e você voltar a bater cara, mas assim, mesmo que eu achasse ele, eu sempre achava, eu que batia cara, não importava, então, eu estava lá contando, lá vou eu, lá vou eu, quase que esse negócio aqui, dá certo, pena que o Henrique, se escondia atrás, de um negócio assim, uma vez, ele pegou um cabo de vassoura, cara, pôs aqui assim, eu falei, cara, meu filho tem problema mental, e eu achava, que ele era o Emmanuel, reencarnado, cara, eu juro, que eu achei, quem vai vir, irmão, será, a Patrícia estava grávida, porque ele era o Emmanuel, será que o Dr. Bezerra, também é um médico, na família, ou será que vem o Kardec, de repente vem um moleque, que se esconde aqui, eu falo para o senhor, desculpa, tudo que eu falei, eu falei, não é possível, cara, eu tenho uma amiga, psicóloga, Gisele, eu falei, o Gi, cara, o Henrique está com um problema, eu estou brincando de esconde, esconde, ele se esconde assim, atrás de um negócio, que eu sei que ele, ele é magro, mas ele é orelhudo, então, dá para ver, eu falei, teve outra que é pior, ele pegou o lençol, pulou na câmera, jogou o lençol em cima, eu falei, cara, você acha que eu não estou vendo, o relevo moleque, aí eu batia nele com cinta, não, mentira, essa parte é mentira, pode esquecer, eu sou advogadinho de drama, que quer me processar, não, eu nunca bati no Henrique, pergunta para ele, e eu falava, cara, eu fazia isso, meu, e o pior, pessoal, nós fazemos isso, encarnações, sucessivas encarnações com Deus, você está tentando esconder de Deus, o seu interesse nisso, você está olhando para a menina, cara, ser acasado, não faça isso, você está há muito tempo chamando a atenção, igual Raul Seixas fala, é que está bandeira demais, meu filho, está dando bandeira demais, então, por favor, pessoal, vamos tentar nos portar para o nosso benefício, para a nossa felicidade, de uma maneira, de um filho amoroso e adulto, e quando eu falei com essa psicóloga, ela falou, não, as crianças, às vezes, fecham os olhos, e acham que estão invisíveis, eu falei, sério, então, há chances dele ser o Emmanuel, porque o cara estava batendo naquela tecla, não há chance de ser o Emmanuel, mas tudo bem, pessoal, mas é um menino que está se esforçando para evoluir, como todos nós, mas então, tudo isso que mostra, assim, é realmente, parece que eu noto, para ir te encerrar, pessoal, poxa, aqui estou gostoso de falar isso, de ficar aqui com vocês, mas vamos lá, eu tenho uma cliente, já faz tempo que eu não a vejo, que ela rezava, três terços por dia, e ela rezava isso, e quando eu fiquei, eu vi, eu fiquei pasmo, e quando eu fico pasmo, eu faço, ó, eu vou fazê-la, falar, na hora que ela rezava, e vocês façam esse pasmo comigo, ela rezava, três terços, durante as três novelas da Globo, pasmem, ó, exatamente, falei, o que, que horas que a senhora faz a, fazendo a prece, rezando o terço, assistindo novela, falei, uma das seis, uma das sete, uma das oito, é, falei, cara, será que vale? Será que tem sentido? ó, pessoal, vocês podem procurar na família, não deve estar muito longe, de vocês encontrar pessoas assim, não tem nenhum problema pessoal, fazer, Deus não está baguado, ou bravo, só que assim, a prece, não é para convencer Deus, a defender a tua causa, a prece, não é para ficar repetindo, falando, falando, até falar, tá bom meu, tá bom, vai, vai, pode ir, pode ir, como um filho faz, não é, a prece, é para você se direcionar, se encher de coragem, de paciência e resignação, e tomar atitude correta, quem não faz prece, está desamparado por Deus, não, ela só não está buscando, uma informação, uma intuição, um conforto, uma fé, é isso só, eu não sei, o que se a Madre Teresa, estava brincando, quase certeza que não, mas perguntaram para ela, senhora Madre Teresa, sim, a senhora acha importante, a prece, sim, muito importante, eu faço prece diariamente, ah é, como que a senhora faz a prece, como que a senhora fala, a senhora conversa, eu converso com Deus, o que a senhora fala para ele, a repórter é fogo, vai receber uma resposta, ela falou, eu não falo nada para Deus, eu só escuto Deus, e o que ele fala para a senhora, ele não fala nada, ele só me escuta, que resposta, vai mexer com esse tipo de espírito, elevado, não é grosseiro, é amoroso, e sincero, é capaz dela chegar lá, sentar, e ficar, pensando na vida, nos problemas, relatando, a prece para esse tipo de ser, como eu falei, Cristo, eu não imagino o que que é, ele não deve pedir nada, ele não deve agradecer nada, ele não deve louvar nada, porque já está tudo tão, tão integrado, sei lá, mas aqui, a nossa prece, que é o sentido da nossa melhoria, tem que ser feita, e hoje de manhã pessoal, como sempre, na minha prece, eu não fui um que levantou a mão, mas levantaria sem nenhum problema, nenhuma culpa, eu falei, eu sei que hoje vai ser uma prece da prece, e eu vou pedir senhor, para o senhor, deixar hoje, a noite, para que aqueles que fizeram, e os que não fizeram a prece, um bilhetinho, um cartão, que só vai dar para abrir, em particular, com o senhor, na hora que eles forem fazer a prece, e se eles não fizerem, não vão querer abrir o cartão, e vai estar escrito, uma única palavra lá, que vai ser coragem, paciência, ou resignação, coragem, para enfrentar esse mundo, como ele está, onde alguém, faz uma guerra, nessa altura do campeonato, e faz o que estraga o que faz, alguém ter coragem, de sair para trabalhar, como dentista, numa boca, onde está, infestado de covidianos, por aí, coragem, para estar no pelotão de frente, de pessoas, que estão atendendo, pessoas com perigos, e riscos, mas estão ali, por alguma causa, maior do que elas, paciência, para ver que aquele menino, que se escondia, atrás do cabo de vassoura, já tem 11 anos, e já está começando, com algumas coisas, de adolescentes, para perceber, que talvez, nunca aconteça isso, mas que aquele, menino tão bonzinho, que está um aborrecente, insuportável, paciência, é porque, você foi também, assim, e vai passar, a fase passa, tudo passa nessa vida, paciência, porque a paciência, é, esperar que as coisas mudem, quando já não temos mais o que fazer, mas, e quando elas não mudam, resignação, pessoal, para ouvir do médico, falar, fiz o que pude, não vai morrer, mas, não vai conseguir mais andar, o acidente foi muito grave, vai ficar na cadeira de roda, e você fala, tá bom doutor, muito obrigado, e não criar um processo, de culpar o médico, para tentar, se sentir, resignação, para ser feliz, e aceitar, mesmo não dando, para mudar a situação, nem que passe muito tempo, mas, feliz, e agradecido, porque assim, será a vontade do nosso pai, e assim é a resignação, aceitação, daquilo que lhe contrariou, com felicidade, com alegria, é mais fácil, quando estamos todo mundo bem, é mais difícil, quando tudo contrariou, mas não é impossível, um homem rico, bonito e inteligente, não é mais feliz, do que um feio, pobre, com dificuldade para aprender, e isso tudo, é a nossa decisão, a nossa opção, então, à noite, pessoal, no dia de hoje, amanhã não precisa fazer mais, hoje é o dia internacional da prece, o dia mundial da prece, e que importa, mas já que a gente gosta tanto de datas, vamos lá, antes da meia noite, vai para o quarto, faz uma prece para Deus, pede para Ele, o que você acha melhor, e vê qual palavra, que dá mais certo, se é, coragem, para fazer o que você tem que fazer, e admitir, assumir, paciência, ou resignação, todos os nossos problemas, se encaixam, numa dessas três virtudes, que Allan Kardec diz, que é 100% oferente, oferecida ao homem, quando pedido, com sinceridade, e para a gente ir embora, então, pessoal, sempre vou deixar aqui, um pensamento, eu acho muito bacana, esse pensamento, de Alta de Souza, que está no livro, Parnaso de Alentúmulo, é um pensamento, uma poesia, muito, muito bonita, porque mostra, que nós temos, o poder, da prece, é um recurso, oferecido ao ser humano, que ele, se conecta, diretamente com Deus, como Giordano Bruno, falava, o homem, não precisa, de intermediários, para falar com Deus, eu não preciso, falar com um padre, para ir falar com Deus, eu não preciso, falar com Chico Xavier, para falar com Deus, eu não preciso, ir no túmulo do Kardec, ligar um bilhete, para falar com Deus, não, eu falo, diretamente com meu pai, do meu jeito, como eu posso, e como eu sei, como eu quero, e todo mundo, tem o mesmo direito, e não precisa, falar português, não precisa nem falar, basta pensar, basta se envolver, e será atendido, porque, Deus, nos ama, e nos quer bem, olha o nível, dessa, questão, se chama, mensagem fraterna, Alta de Souza, meu irmão, tuas preces mais singelas, são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado, ante o silêncio da força que interpelas, volve, volte, ao teu templo interno abandonado, a maior entre todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, vão te fazer-te alegre, e deslumbrado, ouça o teu coração, em cada prece, Deus responde em ti mesmo, e te esclarece, com a força eterna, da consolação, compreenderás então, essa dor que te domina, numa linguagem pura e peregrina, a voz de Deus, que fala em nosso coração, Alta de Souza, pelas sagradas mãos de Chico Xavier, a prece, ainda assim, é uma escolha, ela nos ajuda a escolher melhor, mas ela também, respeita a lei de liberdade, se não quiserem fazer, boa noite, amanhã, Deus está pronto, para mais um dia, e a gente conversa com ele, quando a gente quiser, pessoal, muito obrigado, retornem nas próximas quartas-feiras, vai ter sexta-feira agora também, que o Ivair, está reorganizando, que dia que vai ser nosso? Dia? Seis? Primeiro de abril, mas é verdade, não é mentira, primeiro de abril, sexta-feira, lá no outro, não é Ivair? Venham lá pessoal, vou estar fazendo uma palestra ali, a gente vai estar reorganizando, e obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Passe normal, não é pessoal? Então isso aqui, vai ter essas cadeiras aqui, para o passe, vamos fazer a nossa prece final aqui, agradecendo a Deus, e fiquem depois sentados no lugar, aqueles que querem o passe, um organizador da casa, vai chamando vocês, e vamos fazer, tá bom? E no passe é isso também pessoal, abre o coração para receber, o que foi dito, o que foi oferecido, agora pela espiritualidade. Senhor Jesus, mestre e governador do nosso planeta, bom senhor, o senhor sabe o que está acontecendo, o senhor sabe já há muito tempo, e o que nós podemos fazer senhor, nesse momento, a não ser emitir nossas vibrações de paz, nossas vibrações de compreensão, e queremos fazer isso mestre, nesse momento, é claro que somos tão necessitados, de seu amor, de sua compreensão, mas nesse primeiro momento, gostaríamos de oferecer, nossa alegria, nossa satisfação, por estarmos tão longe assim, desta guerra, nossa oportunidade, de termos pessoas que nos amam, que nos protegem, nossos pais, irmãos, mães, avós, mas queremos enviar, Senhor Jesus, essas pessoas que sofrem, que estão sofrendo na Ucrânia, para receber um pouco do nosso trabalho, em vibrações, para que se confortem, para que se encorajem, para que tenham a fé, a esperança que tudo vai passar, e vai acabar tudo bem, mas aquilo mestre, que está ao nosso alcance, que eu posso fazer, como uma doação, como uma conversa, como uma ajuda, me mostre Senhor, e me faça estar atento, porque fazendo o bem, eu recebo o bem, e talvez nem precise mais pedir, tanto quanto eu peço, todos os que vieram no centro hoje, mestre, que estão aqui presencialmente, ajude-os, a receber o que procuram, ajude-os, a entender o caminho, a ver por onde é, a atitude correta, para fazer o que precisa ser feito, e viverem mais satisfeitos, pedimos o seu amor, Senhor, todos os dias, e no dia de hoje, especial da prece, nos mostre que, a doutrina espírita, nos ensina assim, como orar, como agradecer, como pedir, como louvar, e queremos ser cada vez melhores, Senhor, através das orientações, que nos conectam pela prece, e através das boas escolhas, das atitudes que tomamos, no nosso dia a dia, pedimos paz, Senhor, no mundo, praticando a paz, eu quero que as coisas aconteçam, mestre, de acordo com aquilo que eu faça, mostre-me essa realidade, e me faça-se veículo de sua vontade, Senhor, que é o que eu tenho pedido, e tentado todos os dias, obrigado, Maria, Mãe amada, que cuida de nós, obrigado, Deus, nosso Pai, Criador, que criou a vida, nos deu de presente, e deixou a felicidade, a nossa conta, a nossa escolha, mas muito obrigado, a todos os espíritos desta casa, peço que abençoe agora também, os aplicadores de passe, que sejam eles veículos da energia, que vêm do alto, passe por nós, e cheguem aos irmãos necessitados, reequilibrando, reabastecendo, reencorajando, obrigado a todos, que assim seja, maravilha pessoal, fiquem sempre,